Joguei meu tempo pra fora e agora a hora jogou minha vida pra dentro Pro centro se dói saber quem eu sou lá fora Vamos saber quem é esse aqui ao vento sem piada e com risada Eu vejo um naufrágio me libertando, me vejo afogando e descobrindo tudo que eu vou ser Eu vou jogar meus últimos dados da sorte Vou jogar um truco ladrão, eu vou blefar com a morte Eu vou expor pra vida todos meus cortes Vou fazer a aposta final, abandonando meu norte E vou ao encontro final Joguei meu centro pra dentro do isolamento Joguei minha vida pra dentro de um novo ser E ainda sou eu Nem sei o que é esse momento Sou eu sem saber muito bem Renascer sem piada e com risada Eu vejo um naufrágio me libertando Eu vou me afogando e descobrindo tudo que eu vou ser Eu vou jogar meus últimos dados da sorte Vou jogar um truco ladrão, eu vou blefar com a morte Eu vou expor pra vida todos meus cortes Vou fazer a aposta final, abandonando meu norte E vou ao encontro final 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 A CIDADE NO BRASIL